Salve, salve galera, aqui quem fala é o Falange O vídeo de hoje vai ser relacionado ao chefin Chefin que teve seu cordão de ouro aí, mano Avaliado em 500 mil reais, apreendido pela polícia Eu vou tá deixando tudo aqui pra vocês Verem e entender toda a situação, beleza galera? Mas antes quero falar pra você aí Que ainda não tem cartão de crédito E quer conseguir um cartão de crédito Vou deixar o primeiro link na descrição, beleza? Pra você tá abrindo a sua conta E tem um cartão de crédito aí de até 10 mil reais, beleza? Agora deixa o like no vídeo e pega a visão Oi, papo reto, os meus espinhos Como acordei pra problema aqui? Olha outra coisa aí, rapaziada Que tá chegando agora que viu o bagulho na televisão aí, ó Pelo avizão, aqueles piques Pássima, o bagulho tá mó pá, graças a Deus Valeu, rapaziada Os caras vêm aqui em casa pra tô, tipo, na moral, tá ligado? Vêm aqui na terra, tranquilo Pelo avizão, na paz, nada pra falar dos caras Tá ligado? Fora a mídia, que tipo A mídia, o problema é a mídia Que sempre é um bagulhinho assim Os caras aqui é pá Pelo avizão, mas não é nada pá Pelo avizão, o bagulho é tranquilo Pelo avizão Os caras levam o cordão Pra investigação Que eles piquem, tá ligado? Então é isso, mano Pra quem tava querendo saber Ah, mano Faz gif legal Calma, mano Não tem por que ele fazer isso Até porque isso aí não vai me levar a nada Aí Deus sabe, no meu coração Eu nem gosto de ficar me explicando Pra conhecer babulho Porque quem tem que me julgar Quem tem que falar de mim é Deus Tá ligado? E o resto é o resto E aquele pique pra cima Valeu, rapaziada? Tamo junto Amo o meu chão que tá preocupado Quem chegou agora Amo você também Pelo avizão, tá estressado O problema é seu Tá bolado O problema é seu E aquele pique Valeu pra cima E outra coisa, mano A mídia A mídia Pode conferir no que eu tô falando Não é só eu que falo A mídia Sempre vai tirar nós Pra nada Pelo avizão No detalhezinho Nosso mínimo Assim, ó Os cara vai querer Pra, tipo Pelo avizão Tacar nós como um monstro Tá ligado? Só que não é assim Pelo avizão Quando nós ajuda alguém Nós faz o bem Vê se eles vão lá Vem aqui em casa Vai, vai lá em tal Pra gravar nós Pra postar Ninguém posta Aí fica, tipo Olhando aí Ah, o sofazão Tipo, não tô falando Que os caras Falam isso pra mim, tá ligado? Mas, tipo Vem a repórter Da repórter Falando Ah, o sofazão De 15 mil O que que tem? Favelado não pode Então o sofá De 15 mil De 17 lugares Se eu puder Eu posso comprar Um de 80 aqui Pra minha casa O problema vai ser o que? Vai ser teu Teu trabalho aí É teu trabalho Se você o trabalho Não te dá isso aí Vai reclamar com Deus Como você falou Do cordão Cada um com a sua sorte É o tribo de quatro folhas Pegou a visão Pra mim nada foi sorte É Deus Pegou a visão Nem tudo o que nós escreve Que nós bota aí É o que nós quer dizer Tá ligado? Então é aquele pique Ai meu filho Olha a televisão Jesus E é isso Valeu tropa Resumindo Eles, tipo Que alegaram Que nós escolhe os ganhadores Tipo, não tem ganhador Disseram que o cordão A rifa do cordão Nem acabou Eu parei de postar aí também Tá ligado? Porque sempre quando posto Tá ligado? O site Tá ligado? Onde compra o negócio Acaba caindo Porque é muitas pessoas entrando Tá ligado? Ao mesmo tempo o bagulho cai Então eu tava esperando Um cara pra aumentar Tá ligado? A quantidade de pessoas Podia, tipo, entrar Pra comprar Por isso que eu não tava Também nem falando aqui Tá ligado? Pra tipo, eu não ficar Também falando o mesmo assunto Sempre Porque sempre quando posto Às vezes tem pessoa Que não pega a visão Mas aproveitando o assunto É isso Aquele pique Inferno Pouco papo Galera, eu vou tá deixando um vídeo aqui também Do chefe do ano Sexta básica aí Pra comunidade Beleza? Se você ainda não deixou o like no vídeo Deixa o like aí E agora pega a visão Chefinha distribuindo cesta básica Na comunidade aí Geral recebendo Moleque tá ajudando E fortalecendo a comunidade Isso aí às vezes A mídia não mostra Representou Deixou nós fortes Da Vila Kering Deixou Aqui Deixou nós fortes Como vocês viram aí, né, mano O chefinha aí Ajudando a comunidade Estregando cestas básicas O pessoal agradecendo Os moradões agradecendo, né, mano A galera tem que ver essa parte aí Que o pessoal faz também Que os artistas fazem Que os MCs fazem, né, mano Não só trazer a notícia Quando acontece alguma coisa de ruim, né Mas como o próprio chefinha falou, né, mano Não foi nada demais aí Apenas a polícia levou o cordão dele Pra fazer essa investigação, né Tá sendo investigado Espere que ocorra tudo bem, né, mano Que não seja nada demais E é isso, galera O vídeo de hoje foi esse Deixa aquele like no vídeo Pra fortalecer, beleza E se você ainda não abriu a sua conta Vai no primeiro link aqui da descrição Pra você conseguir aí Ter a aprovação do cartão de crédito aí, beleza Até o próximo vídeo E valeu